Eu estou pedindo ao Sr. Chinashu, que deseja evitar o colegio ejecutivo do Conselho Insular e nós lhe pedindo uma explicação concretamente do trabalho que nós estamos fazendo para sondear a investigação que nós fazemos no aparato público. Mais recentemente, no começo desse momento, a gente já mandou um documento que nós estamos tomando uma nota de dizer que a palavra que nós temos de fazer aqui com o governo de Bonneiro, que nós temos de investigação aqui e com duas pessoas independentes, que nós temos de investigação aqui no aparato, que nós temos de sondear o aparato público, que nós temos de investigação aqui no processo, que nós temos de investigação aqui no processo, que nós temos de melhorar o trabalho que nós estamos fazendo. E uma coisa que nós estamos fazendo com poderes aqui, e que começamos a pensar aqui. O que é mais profundo que eu sei, eu não estou comprando, o que é mais profundo que eu sei, que nós estamos fazendo diretamente uma investigação, que nós temos de detalhes, que nós vamos fazer assim, para que nós podemos melhorar o serviço que o aparato público está dando, e também, de maneira como está sucedendo hoje em dia, que nós podemos colocar o que nós chamamos de checks and balances de governação, de trabalho que nós estamos fazendo. Esse aqui está aqui um documento, que nós temos uma palavra que nós temos de fazer aqui, o governo e o bom e o ministério de Belençá, que nós oferecem no Conselho Insular, que nós temos de assomir com o senhor Xina Xô, que nós temos de ler esse documento aqui, e que nós temos de dizer, se eu tenho de perguntas, mas com o placer, que o executivo lhe explica, é para a brachona aqui, e também com um profundo e consistente, nós temos de investigação que nós temos. Baneira, isso é o que é o mais importante que eu vou comprolar, que o governo está todo um marmo inteiro, e o assunto aqui é o oficínio. For de como são, nessas palavras, nas acuerdas de governação, o IPBI, o Partido Democrático, a acordar conosco, também com o sondeio, a investigação do aparato público, a eficiência, integridade, profissionalismo, e tudo por isso. Estamos a acordar conosco, e revisar todo o processo, o que está passando no processo e procedura para melhorar o serviço, está parado dentro de nós a cria de governança, capítulo 1.1.2, o papel, nós prometemos a decisão de o que o Executivo está, quando está bem com a investigação, um audit, um sondeio, com o que o que é melhor, de o aparato público, o papel, prometemos a decisão do que o Executivo Atuma. De três acções com o Executivo Atuma, reservar 100p, 250 mil dólares reservar para fazer um sondeio completo e um trajetório de espécies aqui para prosseguir. Também, aprobar unanimamente, tem o Consejo Insular, o papel. E de três, sorry, de quatro, tem uma palavra só com o BZK com o aportar no processo aqui, com o apontar um projeto para o entero e o trajeto. E também, com o apontar dois investigadores que vão executar o projeto aqui. Mas, nós que, mais independente, nós desejamos, nós que é segura, abri, para uma invitação para vir ao Consejo Insular e, possivelmente, explica ao Sr. Xinaxu, o que nós compremos que o que é que o Executivo aqui acorda e está executando. Em todo caso, nós, assim que o trabalho nós fazemos, nós, bem, um sondeio amplo de aparato público para nós alzar o nível de gobernação, o nível de serviço que nós adunam, a direita e o produto que nós oferecemos no nosso povo. E também, só para gerar o trabalho correto, o trabalho correto, conforme o que nós fazemos, para nós dar o melhor serviço na comunidade aqui e nós seguirá a trajetória aí.